Namastê, tudo bem com você? Eu muito feliz de estar na sua companhia, gratidão porque você me deixa entrar na sua casa Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está se inscrevendo E deixa no comentário o vídeo que você quer que eu faça, eu sempre anoto e os vídeos mais pedidos são os vídeos que eu gravo no domingo aqui na minha casa Deixa seu like também para dar engajamento no nosso vídeo Vocês pediram e eu fiz, mapa do príncipe William, nascido em 21 de junho de 1982, às 21h03 em Londres Ele tem como os filhos o George, Charlotte e Louis e o pai, o pai é o Charles e a mãe é a nossa amada Lady Di Portanto, o príncipe William, ele tem um sol em câncer grau zero, é uma cúspide como a gente chama Então ele vai carregar mais câncer, tá? E o ascendente dele, Sagitário, já é um Sagitário que fala que ele vai visitar o mundo inteiro A lua dele está em câncer, quem é câncer? Lady Di E a câncer atual? A Camila, ele vai ter um bom convívio com a Camila Quem não tem é o irmão Mercúrio em gêmeos Ele pode ser, ele pode ter, tipo assim, ele vai assinar um decreto Ele vai rasgar o papel e vai mudar de ideia e não vai querer mais A Vênus em touro, o príncipe William gosta de namorar Então, muito provavelmente, a gente vai saber dos casos extraconjugais que o príncipe William vai ter Marte em Libra, ele vai ser um bom rei Júpiter em Escorpião, ele é materialista, aquela cara de bonzinho dele, ele não engana Júpiter em Escorpião, o que é dele, é dele E outra coisa, você acha o rei Charles meio chato? O Charles vai ser até bem liberal na proposta que eu fiz de mapa do rei Charles Que eu falei que algumas colônias vão brigar pra serem afastadas dele Ele não vai ligar muito não Mas o príncipe William, o príncipe William, ele vai lutar pela sua colônia Ele não vai deixar não Que se transforme numa democracia Eles são os países, né, com vínculos com a Grã-Bretanha Mas aquele vínculo com a realeza O príncipe William, ele vai pegar firme, ele não vai querer não Ele tem um Saturno em Libra, que é muito típico de pessoas com diplomacia Um pouco ansioso, deve ter pesadelos também Um Urano em Sagittário e Netuno em Sagittário Apoiando a tecnologia, o que é interessante, né Já que os reinos, eles estão tão, parecem um pouco antiquados, né Mas ele vai gostar de tudo voltado pra tecnologia Plutão em Libra, a gente vai saber de casos dele, ó Não vai ser eu, não vai ser dois, não vai ser três, não Ele vai namorar com muita gente fora do casamento Lilith em Capricórnio Claro que ele vai ficar casado E vai brigar pelo casamento A esposa vai querer separar Porém, depois que ela for rainha, tá Porque eu já vou contar uma história pra vocês Ele tá passando por um tranço de perda Já conta essa história Ele vai querer continuar casado Ela como princesa Mas ela está suscetível, como rainha Mas ela está suscetível a ter problemas de bulimia e anorexia Como teve a Lady Di, a princesa Kate, tá E o Nodo em Câncer 13, um grande apoiador De tudo voltado pra área de educação Mas ele tem umas... Gozado, né Como a mídia engana a gente A gente acha que o outro filho, né O irmão dele é um pouco destemperado Quem é? Ele é um pouquinho, viu Uma pessoa que deve ter a prática com os animais De algum esporte com animais Ou a prática, ele tentando Ele tem um problema aqui De... Problema com peso Então, ele é um pouco magro Porque ele deve fazer alguma coisa Pra manter o peso, tá Portanto, ele é um aristocrata Príncipe herdeiro do Reino Unido E de todos os reinos aí Que fazem parte desse conglomerado, né Por exemplo, ele tem uma lua em Câncer Que é a Lady Di e a Camila Em Touro, na casa 4 e na casa 5 A gente tem Charlotte e temos o Louis O George, se eu não me engano, é o primeiro filho dele Tá na casa 8 Casa 8 é a casa também das realezas Dos príncipes, dos reis Ou seja, o filho, o George Assume o posto do pai no futuro O rei Charles está na casa 10 dele Portanto, ele tem uma grande admiração Pelo pai, tá Não vejo nada de brigas aí Entre os dois O anjo dele é o 21 Chamado Neuxael Não tem nada do gênio contrário Por enquanto Que dominaria a ignorância E o preconceito O Quirão A mágoa do Quirão Do Príncipe William A perda da mãe Tá bem marcado aqui como a perda da mãe Muitas viagens internacionais As cidadanias que ele tem aí pelo mundo afora Um homem que vai ser sempre benquisto Em todos os países que ele entrar Interessante que deu muito avanço da tecnologia De todos os processos da engenharia Vida passada, casa 12 Ele tem câncer Câncer é a mãe, né Então ele viveu com a Lady Di E viveu também com a Camila Então eles já se conhecem De outros De outras vidas, tá Também teve vida passada Com Luiz E também teve George Como provavelmente Como rei Isso que eu queria falar pra vocês Quando a gente entende No processo De Brahma, né Quando ele divide O povo hindu Em castas Toda pessoa que foi Da realeza no passado Volta como realeza também, tá A gente que é mero mortal A gente volta no povão, né Mas ele sempre, por exemplo A Lady Di Você sabe que quando eu vejo a Charlotte Eu vejo tanto da Lady Di nela Ou forma como ele olha Como ela olha o avô Ou como ela não Ela baixa, né Quando ela faz aquele Aquele gesto de Pra honrar o rei Ela resoluta Ela lembra tanto a Lady Di Até acho que vou fazer o mapa dela Depende da encarnação da Diana, tá Eu acho que o William Tá com algum problema O William É muito provável Que ele tente fazer Algum tipo de análise Psicanálise Alguma coisa Até com psiquiatria Ele pode estar com problemas Pra dormir É um trânsito Que vai até fevereiro De 2024 E Não é surpresa Mas ele está passando Por um trânsito de perda Até Fevereiro de 2025 A gente pode ter problemas De saúde Com o rei Charles E ele assumir Não é improvável Ou Pode morrer Alguém muito próximo a ele, né Então Aí vocês vão lembrar Do que eu estou falando Ele está passando Por um trânsito de perda Em 23 24 E 25 Poderia ser O rei Charles Abdicando o trono Pra ele Pode ser A gente pode até fazer O mapa pra ver Ele carente de afeto É como se a esposa Não quisesse muita coisa Com ele não E ele procurando Nos braços De uma outra mulher O carinho Que a Kate Aparentemente Não está dando Pelo menos Ele está sentindo Carente Ele querendo Necessidades íntimas Ele querendo ter Intimidade com alguém E aparece ele Contatando Uma outra mulher Ele pode ter Problemas de bruxismo Algum problema Maxibucal Talvez algum desconforto Nos ombros Talvez ele tenha Alguma coisa Ele vai fazer Uma cirurgia Aparece um processo De cirurgia Com Marte Na casa 8 Na região do estômago Provavelmente Ele vai ter Uma IT Uma apendicite Uma colite Alguma coisa Ele vai ter E a gente vê Que ele vai ter Esse tipo de problema Ele está dormindo Muito pouco Ele está lutando Contra a balança Ele tem um grau Que fala De retirada De vesícula Então ele provavelmente Vai ser internado Pra isso Ele lutando Contra o peso A gente parece Que ele não está Nem aí Mas ele fica Preocupado Com o peso Ele sempre Teve percepções Da mãe Um dia Ele pode escrever Um livro E falar Eu sinto A presença Da minha mãe Aqui Ele é muito Convicto Pra reunir Sempre os reinos Deixar tudo Em ordem E o pai Parece que não está Muito afim De se preocupar Com a cabeça Não Ele sim Eu tenho ele Entrando no hospital Pra fazer uma cirurgia E ele provavelmente Gostando de ficar Em algum lugar Um pouquinho afastado É natural Um homem muito assediado Em 23 Em 24 Ele está com Sol na 7 E lua na 7 Claro que ele Continua casado A gente pode ter De novo Um repeteco Da Lady Di Com o Charles Mais tarde Quando os filhos Estiverem um pouco maiores Poderia acontecer Porque ele vai trair muito A Kate A Kate não merece isso não E ele pode ter Esse desconforto também Que eu falei pra vocês Da cirurgia Eu acho que ele tem Um romance Se eu não me engano Foi falado sobre isso Ele tem sim Ele tem uma Vênus na 8 Vênus na 8 É manter um relacionamento Secreto Marte na 8 Sujeito A algum tipo De cirurgia Plutão Ascendendo em Capricórnio Num grau de medicina Ele vai operar Em escorpião Intestina Apendicite Alguma coisa Nessa região E o Nodo E o Nodo na 3 Ele é muito sério Ela é Namorando Pessoinhas E colocando um belo chifre Na Kate Infelizmente Então ele não é toda essa bondade Que a gente acha que é Porque hoje A ovelha torta da família É o irmão Que casa com a moça americana Tá morando no Canadá Los Angeles também E de repente A gente vai ver que o príncipe William Ele é um pouco cri-cri Pelo menos de acordo com o mapa Hoje eu tenho uma nova visão dele O Harry No mapa que eu fiz Ele é muito transparente Ele é aquilo com a esposa Mas o príncipe William Aqui também é uma casca grossa No sentido de querer Todo o dinheiro Voltado das colônias Que existem aí Não são colônias São democracias Mas tem ligação Com o reino Que devem pagar tributos Não é filho Pelo menos a gente tem em Canadá Nós temos Meu Deus Agora me fugiu Enfim Nós temos Austrália Temos aí Os países Que tem relação Com a Grã-Bretanha Que me perdoem Eu acabei não vendo sobre isso Não achei que seria importante Ou que nem Eu ia falar Príncipe William O que eu senti dele? Uma pessoa talvez compulsiva Por algo sexual Eu senti Tanto que ele pensa Em fazer algum tipo de análise Isso pode incomodar A Kate E vocês viram Que a Kate estava usando Um brinco da Lady Di É quase como Se tivessem Querendo Retomar Alguma história Não é trágica Ninguém quer Isso acontecendo De novo Mas a Kate Está sentindo realmente Traída Um homem encantador Encantador Mas eu fiquei meio Chateadinha com ele Charlotte me encantou Vou fazer o mapa dela Para ver se ela poderia ser Encarnação Da Lady Di Pode ser Aí a gente tem que ver Com a numerologia Vida passada dele Realeza Junto a Diana Ou Camila Casa 8 Eu tenho de novo Sagitário Junto com o George Em Leão Realeza Casa 4 Touro com touro Realeza em Vênus Na casa 5 Mas viveu pouco E numa última encarnação Um câncer sagitário Também vivendo com a mãe A Lady Di Cozado Cadê a Cadê a esposa Ah Ela é Capricórnio A esposa Deixa eu dar uma olhada Capricórnio Em Lilith Com escorpião Cozado Os dois não vivem tão bem Como a gente acha A Caterine Dia 9 de janeiro Ela está na Casa 11 E ele Basicamente Por esse mapa Para cumprir Protocolos Ou Para ela ser a barriga Dos futuros reis Na Inglaterra Seria isso Isso está muito bem E ganhando muito bem Para isso Com a Lilith Acendendo Estranho né Eles pareciam formar Um casal Tão interessante Mas hoje Com esse mapa Eu tenho uma nova E uma outra visão dele Vou fazer semana que vem Uma para a Charlotte E estou achando Que ela pode ser A Lady Di Bacana né Se for A forma como ela Olha o avô É bem interessante Tá bom Espero que vocês tenham gostado Das previsões Do príncipe William Aparentemente Ele poderia assumir Em 2025 Ele vai ter uma perda Muito consistente Poderia ser o pai Mas a gente vai analisar Todo ano Para ver se o Charles Poderia abdicar do trono Ou até desencarnar Mas aí a gente vai acompanhando As trilhas aí Dessa grande novela Chamada Família Real Britânica Espero que vocês tenham gostado Namastê Pra um dia de luz As consciências Forou Que Imagines Per sympathetic